Fala galera! Beleza? Bem-vindo ao canal, hoje eu mostro a vocês jogando esse patch Nostáltico, ou seja, o patch 11 da League de 2017 Esse patch é bem antigo mesmo, mas é só pra você lembrar como eram os patch 11 da época Eu vi um canal aqui que tem vários patch 11 da League de 2017 Eu vou mostrando esses patch que tinha na época que ele instalou e eu baixei no vídeo pra vocês Esse patch é muito up, muito top mesmo, tá? Aqui ele tem esses... Não deve ser real, nós estamos hoje, coisa da época, coisa da época, coisa da época, coisa da época Não só os links da outras lá, são realmente, só os links da época, os uniformes, as logos da época, né? São coisas que mudaram de lá pra cá, mas o que eu tinha atualizado na época está aqui nesse patch São 2017, mas não, tem alguns times da Serie A, alguns, não todas as Serie B, mas tem Tem dois times da Serie C, além de seleções, né? Por causa da Aerocopa, né? As atualizações E ligas europeias, Buda de Liga, La Liga, Primeira Liga e La Liga, né? Acho que eu falei Além de a gente ver outros times da Europa com PSG e tal Esporte e tal Esporte e tal Tem outros times aí, né, galera? E aí, quanto a isso, eu já tinha gravado esse vídeo, né? Então, eu tava... Eu tava aditendo porque a gente tava dormindo aqui Tava um jeito pra não acontecer, então esse vídeo é gravado já E só tô colocando essa minha voz por cima, tá? Só pra não ficar sem som, né? Fica muito ruim, fica só o vídeo... Se quiser ter o... Vai ter o doando do jogo aí no fundo, mas... Mas vai ter minha voz em cima também, só pra não ficar só o jogo de som, né? Porque senão vai ficar muito ruim, é melhor... É melhor falar mesmo até aqui Já fala mesmo, então é isso que eu tô... Colocar a voz por cima aqui E aí, enquanto eles... Eu tava mostrando aí, como vocês tão vendo aí Que eu tô falando, os elencos, tá? Os elencos da época eram bem atualizados Da pra eco, obviamente Então é porque eu ia perto de 2017 Nossa, esse pé... Porque eu ia perto de 2017, ou seja Não é um pé de autorizado, né? É um elenco da época Que tinha Neymar, tinha Jardim Jesus, tinha Lucas Lima Só se você tinha Lucas Lima Quem diria? Hoje em dia, que Lucas Lima jogava na Seleção Mas jogava na Seleção Tinha Casimiro, tinha... Tinha o Felipe Luz que jogava nessa época ainda Na época ele jogava na Seleção, mas não joga mais E tinha Marcelo Muralha Assim, num gol tinha Muralha Não tinha Everton não Tinha o... Tinha o Alisson e o Muralha Só isso Não tinha o Edson ainda Não tinha ninguém Porque eu acho que... O Edson não era bem reconhecido, né? E o... O Everton também não era tão... Era bom, mas... Sei lá, né? Seleção não convocava o principal O time principal só nas Olimpíadas Que teve lá O time principal ainda não convocava ele ainda E aí tipo assim, esses times aí, tá? Que tinham o Arsenal, que tinham o Alex Sanchez, tá? Que errou Como eu já falei Esse elenco de 2017 Atrizadas, né? Não sei qual... Se foi em maio, não sei qual... Qual foi o mês que foi criado esse patch na época Mas é o patch do... Do... Do Andami, tá? Gratis of Andami Inclusive, o próprio... Onde eu peguei o link Ele criou o Andami, né? Porque... Quem fez esse patch na época Foi o Andami, né? E aí criou esse patch Na época lá Para as pessoas baixarem Eu não sei se... Onde... Não sei se tinha canal do YouTube Do Andami nessa época No... O livro original, não sei Ou se era no site Não lembro Porque é muito forte tempo, né? Dezessete, não Eu já baixava... Eu já baixava... Eu achava coisa da época Mas eu não lembro se... 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 Se eu baixei esse patch aí na época Não lembro Só que agora tem, né? Parece que foi feito pelo Andami Tá? Eu não sei ainda como... Onde esse cara achou esse... Essa relíquia Mas é um... Top mesmo Colocava... A Chapecoense, tá? Depois eu acho que... Porque agora... Nesse começo eu vou... Vai ser corte Mas... Depois, durante aí... Quando for Gameplay Aqui que eu vou mostrar Eu vou cortando aqui Vou deixar só os melhores lances, né? Porque... Vai ficar melhor, né? Para não jogar partidas Porque a partida vai ficar mais longa ainda Então... Eu cortei as... Os melhores momentos da partida só Joguei duas vezes a partida Quando eu vim Grêmio Porque... Antes de mostrar O Gameplay eu vou mostrar Algumas camis de alguns times também, né? Se lá pra frente Vai ficar só o elenco Eu vou jogar... Não todos os times, né? Porque eu não... Não quero times como... Alavé da vida Não vou pegar todos os jogadores da Alavé, né? Mas só o que tiver conhecido Jogando com isso aqui Jogava esses times aí Mais um... Não um pequeno Mas um time médio As coisas E jogava em outros... Os que a gente conhece hoje Jogava em outros times Mais ou menos A gente mostra aqui também Além de times brasileiros E... Seleções algumas E times famosos, né? Tá? Como... O... Aqui no Botafogo tinha Sassá Tinha o Jefferson Era um monstro Jefferson nessa época Tinha o Vasco do... O Thales Do... Do Luan O Matisse... O Jodim O Cruzeirão O Cabuloso, né? Porque na época era Cruzeirão Mas hoje tá mais ou menos Tinha Tiago Neves Tinha... Fábio... Rafael... O... O Dedé acho que tava aí Palmeiras Tinha Alexandro O Queno Dudu E muitos outros, né? Vou ficar falando o nome de todo mundo Mas... É... Tinha praticamente todos aí Tinha o Ronaldo Goleiro Marinho Que esse Nosso Megão tinha Leandro Damião Tinha... Tinha... Tinha Ronaldo Tinha Diego Tinha Márcio Araújo Aí... Esse aqui era o... Aí tinha uns jogadores como... Muralha Muito criticado, né? Galera... Aqui no Bahia tinha o Enany O Brocador O Mitutinga São Paulo Aqui no Atlético Mineiro tinha Rafael Moura Frederico Tinha o Gabriel O Giovanni O Vito Aí tem uns times da Série... B também, né? Mas antes disso Temos um campeonato italiano Que tinha como... Ih... O jogadores famosos O Gabigoi Quem conhece o pessoal sabe? E jogava na ida de Milão Nesta praia 16-17, né? Então aí... Tava aí o... Gabigol Aí no caso Tinha uns jogadores aí, né? Tá? Toda filha do Tina Por exemplo Tinha o Mazzucchi Tinha Zaha Tinha Nani Tinha o Anno Neto Tinha... O Manizucchi, né? Tinha um monte de jogadores aí Nathalianos, né? Luiz Adriano, né? Sabe que ele era do Milan, né? Pois é Diego Brincadeira? Luiz Adriano Luiz Adriano Era jogador do Milan No Napoli tinha Tinha uns jogadores aí Aí na Sampdora Mas é que só um time de lato Só tava vendo, né? Tipo... Aquele 12-13 por causa do Marcelo Lopes Por isso que eu criei aqui no Tolino Só pra eles mesmo, mas... Mas não era por causa do time Por causa do Max Lopes Tinha o Di Natalianos, ó Por causa do Di Natalianos também Agora por causa do Di Natalianos também Mas foi muito parecida, né, Um gulhador de futebol italiano Tudo mesmo que jogavam o time Para ele Dinése, mas ele não era um gulhador, né? Então... Então o jogador de futebol brasile... Italiano, cara Desculpa Italiano Certo Mas no Bairro de Bunick, da Bundesliga No caso Tinha jogadores comuns o nome é que eu mandei também né lembra do que estava certo ainda a corróis amanhã né e né e aí e aí eu tô falando né como você vai ler que use também eu tava eu tava dizendo que pode ser um jogador conhecido nesse outro filme aqui não parece que não acho que era só o som mesmo tá em manter lá só que eu não fiquei no mundo não esqueci do ron de lá então não nem fiquei mas é que eu não sei lá braque não sei o que eu falo lá do fome né e aí na BVA que eu uso e ver se eu tô te liguei que também tinha escola que ela vai fazer se eu te liguei que não me tinha jogadores do que pode dizer não que aquela história do pato tinha aqui no castinho o de ovo no valência então tipo assim eu digo o genérico mas eu sei o gol né aí tinha jogadores como eu tava olhando aqui não sei porquê mas o jogador é que eu tô olhando aqui como é a ficha todinha do jogador aqui o Real Madrid aí como esse aí no Real Madrid não né o BCRB né não CBB não sei aí eu coloquei a ficha deles além dos outros jogadores aí coloquei o Málaga aí coloquei o Alavés não mas eu pulei com o Alavés muito quando eu volto para ver se eu tinha um pequeno né aquela veja aqui tinha um todo isso mesmo ele jogava no Alavés aí espanhol de alguns jogadores tipo tchau aí no Barcelona tinha tinha o o Neymar tinha o Messi tinha o Suárez galera o Suárez tá ele mesmo eu coloquei a ficha deles além dos outros jogadores top do Barcelona né jogava muito Barcelona né ele tinha Fernando Torres tinha Angolismo e tal né galera então tipo assim a gente tinha esses jogadores top aí né então tipo assim é é uma a Liga que era muito top no caso né desculpa se vocês não estão aí porque já tá na Tioca aí eu vou deixar ele deixar tá por isso que eu abriu o filho fechar a copa aqui ó a tia o PSG a tia o Suárez não o Suárez não hoje não né Tiocavani tio não se vira aí né aí é só ver se aí aí a gente já foi um logo aqui ó porque quando ninguém conhecido né você nem mostrei o link todos lá só mostrei um aqui ó tem alguns aí tipo do olympiá que podemos é maior que eu vou eu vou mas nem porque que lá eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer o que que eu quero uma peça e acho que o Fernando acho que aquele que chegou no Bahia né eu acho que é isso mesmo por esse Deus não é que não tão bem só que é isso mesmo eu vou até uma cara ficou ele que eu quero aí mesmo tá se fica tinha Julio César tínhamos brasileiro tipo o Jonas aí no meu esporte eu vou vir acho que não tinha ninguém né você vai ver se tinha alguma coisa que não tinha que eu queria eu acho que eu não me engano eu vou passar o Marcelo Boé que acho que tava jogando no esporte a família na série B né que eu falei que a gente tinha jogado da série B e C aí eu vi o Inter né conhecido aí no time no final Figueira né nessa aí jogaram a segunda divisão o Coelho né o América Mineiro né o Santa Cruz né que tinha Julio César e tal além do CRB né que tinha por exemplo jogadores aí que eu não conheço não lembro do Goiás tá eu gostei esses jogadores aí inclusive o Léo Gamay e que aí eu acho que ele jogou do Goiás né aí eu parecido eu tinha um poderoso aí eu me papando com o Zunberg se eu digo não veio fazer que eu já fiz né só para isso no caso né então eu vi aqui alguns jogadores tá depois eu acho que eu tô ruim não compõem muito mais né porque sei lá né mas ainda são os dois né mas então a gente olha aqui né tinha até um mexicano eu lembro que tinha um mexicano no Poesadu mas tinha mexicano sim mas aí o Náutico aí só vou ver completar Náutico além de nessa série que eu só tinha dois que é o Remo e o Sampaio eu não sei por que só o Remo e o Pai eu tive a primeira número 5 aqui mas não só teve esses dois acho que o Remo aqui nem tá direito também parece digitado normal com os genélicos às vezes aqui com tinha como se fosse digitado não se fosse digitado a mão sabe assim ser bonitinho né então assim digitação normal do CC por modificação só do próprio jogo meu aí vai ficar saindo de forma estranha eu vou ver se tinha jogado de nada algumas coisas mas acho que é esse problema que foi ver né porque eu sempre olho quando você escreve para ver o que tem nesse fundo aí no PSP aí foi ver aí nos jogadores livres né que eu só tava comprando aí jogador livre no no caso no pode dizer no ai não sei falar cara hum no 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 mano carreira né no Master League né aqui aí eu vou ver jogadores não sei vou ver tinha um Garrincha essa aqui no jogo eu não entendi nada quando eu vi isso porque agora todo mundo tá com foto e o Garrincha tá bugado aí só dá para ver para ver a foto o Garrincha como é no jogo é só clicar aí ele tem que pegar o nome dele para ver aqui a foto aqui aqui é que tá tudo bugado aí só dá para ver lá clicando o nome dele lá dá para ver como é porque bugou aqui não sei porque parece o Wagner Love não tem nada a ver com o Wagner Love mas esse é o Wagner Love além de Colubaí acho que nem se além de algum jogador né aí e tal aí nem tipo antes jogador não sei não tinha quase ninguém só tinha o Zé Roberto não sei não sei como assim o Zé Roberto tá aí aí a Europa e tal então vamos lá para o jogo tá já falei que é cima do áudio né então né é isso aí eu vou cortar que a empresa ficou muito longo tá mas antes cortar para a empresa aí são dois empresas que eu tô com uma favor que não tem outro que ganha de fazer porque eu tô meu eu não sou muito uma chutar no PSP Deus eu vi isso que pedi muito gol aqui porque você está muito bem quando chega perto do cara eu tô bem fraco mas eu isolava lembrou não sei jogar muito bem né mas mas para que você escuta tá né eu espero que você escuta aí só nação do jogo mesmo não vou falar não tá porque senão é mais complicado né só tá mas só mostrar antes antes de contar da gameplay mostrar só os uniformes do jogo desse time né eu vou jogar Flamengo com o Grêmio né eu falei mas mas eu vou jogar Flamengo com o Grêmio né eu falei mas mas eu vou jogar Flamengo com o Grêmio foi o uniforme de alguns times não todos tá só seria mesmo não vou passando nem nada só para só não ficar perdendo tempo né mas você pode baixar link na descrição que eu vou colocar depois do link aí se quiser aí para fazer a instalação tá se você se a gente tiver dificuldade pode falar aí que eu faço para vocês aí como está lá além desse pet que eu vou mostrar aí outro vídeo aí que vai ser basicamente a mesma coisa para fazer instalação igual a esse pet aí tá mas não só muda uma coisa ou outra mas é basicamente a mesma coisa vou mostrar como que faz praticamente para todos os pets tá do PPSPP foi lá mostrar aqui tá vou escolher o Flamengo Grêmio já é te liguei o telefone e te coloquei excelente os caras ruins só para ver se ajudar mais bem que a gente ajudou né porque eu fui eu tinha mesmo teve o seu consumir nada não deu muito perigo vem você é que tá nem um armador mas eu não sou muito bom para escolher um armador aí não tem nada tá eu vou mostrar umas bolas aí né a bola do jogo ou seja uma bolas aí tá é mas não é tanto as bolas interessante mas mas tem umas bolas aí escolhi inclusive essa aí que é a bola do adidas eu acho que a gente falou o que eu coloquei de um dia né tipo de dia porque não que é só jogo de noite né tiveram e não mostrei uns estádios aqui tem um estádio dezoito sazão mas tem do baio de muníquio do Chapecoense que tá com o nome que tá com o nome bugado mas ela acordar mas tá bugado mas mas é o estado encontrar né mas é que tá com o nome estranho é do próprio jogo de não sei mas é que é errado aqui né fazer o quê que eu queria ver se eu nunca quero que eu te liguei a prorrogação né se fosse para frente subtenções e para ver se tinha opção né aqui que é o que isso que é essa na que está de cor ou se você comprar e é uma opção que dá para fazer lá e ativar para fazer uma coisa que eu vou ficar mais rápido sei lá aí eu fui lá eu tava vendo aqui né que eu não tava só lembra que eu não pegava todo o que eu vou passar o jogador reserva né é que no manual que achei lá substituições chegaram para mim como é meu Deus cheguei Diego de milhão que eu tinha um rádio sério hora que ela é coisa que ela foi chamada de novo Zico mas não tem nada a ver a gente sabe o que aconteceu na carreira dele mas estava lá no banco porque a gente vai jogar no empréstimo né foi aí dominação e foi um que volta aí e aí ele tava escolher mas aqui não vou entrar nem no do banco no dia zero ele tava no time do sangue que jogou um jogo de 17 inclusive me disseria também o meu mando me dizer ele voltou e ele jogou me dizer um jogo de 17 né minha liga essas coisas ele jogou e é isso aí então eu vou contar a partir de agora nem perigo escuta aí a narração mas eu vou contando aí por meus lances da partida no mesmo mês isso agora quando a gente no jogo mesmo o Gabo é inclusive tá então para acabar a partir aqui de volta a falar com vocês para dar para finalizar o vídeo então eu vou também um vídeo aí pode bater para o grupo eu limpou bonito e pode bater para o grupo a bola passou tirando dois veteranos na marcação olha só de pé direito a bola subiu e lá vem a chamada marcação alta que se eu referir o filme eles vão marcar lá no campo do adversário depois se precisam fazer a contactação do time junto a entrada da área outra vez a bola passa e vai pela linha de futebol conta pressão tá no gol a bola foi pra fora precisão em pênaltis e perdeu e perdeu e não deu nenhuma chance ele deu um bateu o pisoato o pisoato pisoato para trás bota pressão o pisoato a toriza o árbitro. Rolou a bola. Começa pra você que é o Globo grande espetáculo. Repito, vamos junto com você em todo o Brasil até a grande final. Aí a briga pela bola. Limpou o lance bonito. A um de bater pro gol. A uma esquerda bateu pro gol. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. As galera saindo fizeram o gol. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu, Júnior. Eles vão marcar lá no campo do adversário. Depois, se preciso, fazem a compactação do time junto com a entrada da área. Limpou o lance bonito. A hora de bater pro gol. Pela esquerda bateu pro gol. Dois veteranos na marcação. A bola batida pra área. Pode bater pro gol. É só uma partida de meus movimentos na verdade. De estamos aí, tá? Mas ficou longo. O vídeo ficou. Mas eu diminui muito mais, tá? Mais de 19 agora. Pelo menos agora eu diminui muito mais, né? Mas como eu falei, se quiser ligar mais, tá muito mais de aí. E me ajuda aí com o chutar mais pro gol, né? Porque eu tenho... Eu fico na pegando o gol e isolo muita bola, né? E se você tiver curiosidade, eu faço o total de instalação, beleza? Então, o vídeo já foi e até o próximo vídeo.